A foi em Presidente da República, foi a opção tolo na Befossai e a lorança nulo fulang-de-nei. Badala-ul, o Partido Político será reta em assento e o Parlamento tem que ir ao movimento político. Taurma Tangrua que não fatem a sumir que não dar primeiro-ministro, não é eleição antecipada, a nessa último recurso. Tamanensei que o governo Taurma Tangrua convida o diretor-geral secretariado técnico à administração eleitoral-estai, onde informa que o novo serviço está nendo durante-nei. O diretor-geral-estai, Edgar Siqueira Tietin, do órgão eleitoral, que prepara o serviço de nei, car que acontece a eleição antecipada. Edgar Tudang está se apreveu o orçamento da eleição antecipada, mas bem-vindo a decisão da eleição antecipada, está se apresenta a proposta do orçamento. Sua Excelência, primeiro-ministro, estou-vindo, mas a sua Excelência, primeiro, atualiza o serviço que está se apresenta durante, não sei se apresenta o que está se apresenta. Segundo, Itaú Tua, tem a reunião da sua Excelência, Presidenta da República, com o líder Sira, dia 10 de fevereiro. Olá, vamos, teremos pontos todos, ponto de uma polícia, que ele são o andar de recurso Obrigado. 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 Obrigado.